Quando olho as estrelas Lembro teus olhos de cristal e tua boca de mel Sentia os seus lábios se encontrando com os meus Não consigo acreditar como tudo se perdeu Então deixa eu te mostrar o que tô sofrendo assim Se tá ruim pra você, com certeza tá pra mim É que meu peito machucado só cura com você do meu lado Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor provado, seus carinhos Não me deixe mais chorando aqui sozinho a cor Quando olho as estrelas do céu Lembro teus olhos de cristal e tua boca de mel Sentia os seus lábios se encontrando com os meus Não consigo acreditar como tudo se perdeu Então deixa eu te mostrar o que tô sofrendo assim Se tá ruim pra você, com certeza tá pra mim É que meu peito machucado só cura com você do meu lado Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor provado, seus carinhos Não me deixe mais chorando aqui sozinho Corre, vem me dar seu coração Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor provado, seus carinhos Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Amor Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Bão demais!